VAMO DANÇAR VAMO DANÇAR VAMO DANÇAR VAMO DANÇAR E aí, Paquiane! É que dança! Linda! Vamos dançar! Vai novinha! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Vamos dançar! Cala a boquinha! Cala! Vem,OSS! Vem! Vem,OU TEMS! Vem! Vem! Vem,Vem... Esquecem isso! Vai! Cala a boquinha, cala Cala a boquinha, cala Vai novinha Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar